O Congresso Nacional derrubou o veto da presidente Dilma Rousseff e o voto impresso deverá ser implementado nas eleições no Brasil, mas não será adotado nas eleições municipais do ano que vem. Depois de muitos debates, o Congresso Nacional conseguiu aprovar a reforma eleitoral de 2015. Vários pontos foram sugeridos, como a alteração no tempo de campanha e no prazo de filiação. O voto impresso estava entre eles. Os parlamentares defenderam a ideia de que o voto deveria ser impresso e depositado de forma automática numa urna lacrada após a confirmação do eleitor de que as informações do papel correspondem às escolhas na urna eletrônica. Mas, antes de entrar em vigor, a presidente da República, Dilma Rousseff, vetou este trecho da reforma, seguindo recomendação do Tribunal Superior Eleitoral. Para implementar o voto impresso, a Justiça Eleitoral terá de investir pelo menos 1 bilhão e 800 milhões de reais. Na noite desta quarta-feira, o Congresso Nacional analisou os vetos da presidente Dilma Rousseff e derrubou o veto ao voto impresso. A votação aconteceu na Câmara e no Senado. Com a decisão, o voto impresso deverá ser implementado nas eleições no Brasil. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, está no Rio de Janeiro, onde participa da décima reunião interamericana de autoridades eleitorais. No encontro, o presidente afirmou que a decisão é um retrocesso e que será montado um grupo de trabalho para viabilizar a nova determinação. O voto impresso é absolutamente desnecessário, na medida em que dentro dos programas da urna existe o registro do voto e é possível se fazer a auditoria. Toda a concepção da urna eletrônica foi acabar com a intervenção humana. A intervenção humana não deixa rastro, a intervenção tecnológica deixa rastro e é possível de ser auditado. Ainda segundo o presidente do TSE, o voto impresso não será adotado nas eleições municipais do ano que vem. Essa questão para 2016 não é tecnicamente possível e essa questão vai ser estudada para 2018. Então, vamos lá!